Então, vamos continuar com a matéria aí, conhecendo um pouquinho mais as classes de antibióticos, os mecanismos de ação de cada antibiótico, pelo menos dos principais antibióticos. É um assunto um pouco mais complexo, eu não vou me aprofundar muito, vou fazer de forma mais superficial, senão pode complicar um pouquinho o entendimento. E aqui a gente tem que pegar a ideia básica para poder aplicar no antibiograma, e não existe uma necessidade de estudar a química, a estrutura química do antibiótico, em qual receptor que ele vai se ligar, então é só entender realmente a mecânica básica desse antibiótico. Então, nós temos aqui diversas classes de antibióticos, e a principal classe de antibióticos que nós temos aí hoje para terapia, ela é chamada de beta-lactâmicos. Pessoal, o antibiótico é um pouquinho complicado, porque os nomes são, para quem não tem um costume com essas terminologias, são os nomes meio complicadinhos, mas com o tempo vocês acabam assimilando. Então, esses antibióticos beta-lactâmicos, são antibióticos que possuem uma estrutura química parecida, que é um anel beta-lactâmico em comum. Enfim, para não prolongar muito nessa parte química, as classes beta-consideradas, antibióticos beta-lactâmicos, nós temos aí as penicilinas, que é a amoxicilina, ampicilina, oxacilina, são essas chamadas penicilinas. Depois, nós temos uma das classes mais importantes aí utilizadas, que são as cefalosporinas. As cefalosporinas, atualmente, ela tem cinco gerações distintas. Então, cada geração, ela tem um espectro de ação maior do que a geração anterior. Então, as cefalosporinas de primeira geração, elas agem sobre determinadas bactérias, principalmente, cocos gram-positivo. Já as cefalosporinas de segunda geração, elas vão agir sobre os cocos gram-positivos, além disto, alguns coliformes fecais, que são esterichacoli, enterobacter. Aí, tem as cefalosporinas de terceira geração, que são utilizadas mais para bactérias um pouco mais resistentes. Depois, as de quarta geração, quinta geração. Então, por aí vai a questão das gerações. Depois, nós vamos ver um pouquinho mais específico quais são as mais importantes. Depois, nós temos ali os monobactâmicos. São antibióticos beta-lactâmicos também. Entre eles, nós podemos ter o exemplo que é o astreonan, que é um antibiótico bastante utilizado para infecções urinárias, principalmente. E depois, nós temos ali os carbapenêmicos. Esses aí são os antibióticos beta-lactâmicos mais potentes. Anotem aí, os antibióticos beta-lactâmicos mais potentes são os carbapenêmicos. Dentro desses carbapenêmicos, nós temos aí... Vou escrever aqui para vocês. Quando vocês forem estudar o antibiótico por algum outro material, vocês vão ver que a terminologia da palavra de cada classe, geralmente, ela tem a terminação idêntica. Imipenem, meropenem, ertapenem, amicacina, canamicina, gentamicina. Então, eles mais ou menos têm uma nomenclatura parecida. Isso aí facilita depois, com o tempo, o entendimento. Qual que é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos? O mecanismo de ação é onde a molécula do antibiótico vai agir na bactéria para causar a morte bacteriana. Então, o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos é inibição da síntese de parede bacteriana. Anotem aí o que é que eu dito. Inibição da síntese de parede bacteriana. Aí que está um grande pulo do gato. Por quê? Nós temos parede bacteriana? Por favor, responda aí. Nós humanos temos parede bacteriana? É parede celular? Então, parede celular é uma estrutura exclusiva de bactérias. Nós temos membrana celular. Não confundam membrana celular com parede celular. A membrana celular ou membrana citoplasmática é uma estrutura que o nosso organismo tem. A bactéria tem a membrana citoplasmática. Além da membrana, ela tem essa estrutura que é chamada parede bacteriana. E essa parede bacteriana é que vai dar o formato da bactéria. Se a bactéria vai ser em forma de coco, ser em forma de bacilo, ser em forma de víbrio. Então, essa parede celular é responsável pela estrutura bacteriana. E se temos um antibiótico que inibe a síntese de parede bacteriana, a bactéria que ela perde, ela perde a sua estrutura. Se ela perde a sua estrutura, ela perde a sua proteção. Se ela perde a sua proteção, ela morre facilmente. Está certo? Ela é atacada facilmente, ela estoura, ela ocorre diversos tipos, ela sofre diversas agressões que vão gerar o extermínio desse determinado germe pelo motivo do antibiótico ter desestruturado a sua parede bacteriana. Está certo? Através da inibição da síntese desta parede. Beleza? Então, o espectro de ação desses antibióticos, nós temos ali as penicilinas, que são o espectro mais curto. As penicilinas, elas vão agir basicamente, anotem aí, penicilinas vão agir basicamente sobre cocos gram-positivo. Algumas penicilinas, só nos cocos gram-positivos. Tem algumas exceções, que são bactérias bem comuns. Gram-negativo. Por exemplo, Neisseria, até a Moraxella catarralis. Algumas penicilinas conseguem atingir elas e elas são cocos gram-negativo. Mas as penicilinas, basicamente, a ação delas são sobre cocos gram-positivo. Principalmente os estafilococos, os estreptococos e os enterococos. Estafilococos, estreptococos e enterococos. Isso é a ação esperada delas. Não significa que as penicilinas vão ser eficientes contra essas bactérias. Ela tem ação sobre elas. Oi? Não, então o espectro de ação dela é muito curto. Porque ela atinge, basicamente, os cocos gram-positivos. Enquanto outras, não de duração. É a quantidade de espécies bacterianas que essas penicilinas conseguem atingir. Entendeu? Aí, já as cefalosporinas, elas são mais modernas que as penicilinas. Aí, aquilo que eu falei, as cefalosporinas são divididas em diversas gerações. As primeiras gerações são parecidas com as penicilinas. Elas têm o mesmo espectro de ação, praticamente. Elas agem apenas contra cocos gram-positivo. Que, no caso, é estreptococos e estafilococos. Já a segunda geração, ela é uma geração um pouco mais potente. Ela consegue pegar algumas bactérias, além das bactérias gram-positivo, elas conseguem, também, ter uma ação sobre bactérias bacilos gram-negativo. Principalmente, esterixa coli e bactérias coliformes. Já a cefalosporina de segunda geração. A cefalosporina de terceira geração já é uma geração mais avançada. Ela consegue pegar algumas bactérias mais resistentes. Alguns bacilos gram-negativo que têm características de resistência bacteriana, que nós vamos ver mais à frente. A de quarta geração já é utilizada exclusivamente para bactérias multiresistentes. E a de quinta geração tem pouquíssimo tempo. O exemplo dela é a ceftarolina. Ela é uma... São cefalosporinas que têm o maior espectro de ação, parecido com os carbapenêmicos. Tá bom? Então, é... Quarta geração são utilizados, basicamente, para bactérias multiresistentes, que é o cefepime multiresistentes. E a quinta geração, para aquelas bactérias também multiresistentes, ela tem um espectro de ação bem semelhante aos carbapenêmicos. Então, o espectro de ação desses antibióticos é de amplo espectro. São antibióticos bactericidas. Por quê? O antibiótico bactericida vai matar a bactéria, não vai impedir a divisão celular bacteriana. Ele vai, literalmente, causar a lise celular bacteriana devido à quebra da estrutura da parede celular. Então, vai ser um antibiótico de amplo espectro. Tá certo? Porém, ele tem uma alta toxicidade seletiva. Ele não é muito tóxico para o nosso organismo, porque ele age justamente em uma estrutura que nosso organismo não possui. Aquilo que eu estava falando. Ele vai agir na parede celular bacteriana. E nosso organismo não possui parede celular. Nosso organismo possui membrana citoplasmática. Então, é uma toxicidade seletiva bem satisfatória. Não, o espectro de ação é amplo. Não depende da toxicidade, não. A toxicidade é porque o mecanismo de ação dela é seletivo para as bactérias e não para o nosso organismo. Com relação a efeitos adversos. Se o efeito colateral delas vai ser menor, por quê? Porque a toxicidade seletiva é menor. O efeito colateral dessas bactérias vai estar mais relacionado com o desequilíbrio de flora que esses antibióticos vão causar. Por exemplo, esse antibiótico vai agir na parede celular de todas as bactérias do nosso organismo, que estiverem ali onde esse antibiótico tiver ação. Por exemplo, se esse antibiótico for um antibiótico que tem uma grande ação no intestino, uma grande ação nas vias urinárias, todas as bactérias que vivem ali, sendo bactérias que causam infecção ou bactérias que fazem parte da nossa própria flora, elas vão sofrer a ação desse antibiótico. Então, aí você pode ter um desequilíbrio. Então, qual seria um efeito colateral mais comum? Diarreia. Esses antibióticos causam bastante episódios de diarreia porque eles eliminam a bactéria da nossa flora intestinal. Causam também aumento de secreção vaginal, corrimento vaginal devido à candidíase vaginal. Algumas contraindicações? Esses antibióticos podem ter algumas contraindicações principalmente relacionadas à alergia, choque anafilático. Principalmente aquelas pessoas que têm alergias à penicilina. Isso é importante. A principal contraindicação dos beta-lactâmicos seria reações de hipersensibilidade. Reações de hipersensibilidade, que seria a contraindicação. Porque o que seria uma reação de hipersensibilidade? Essa reação de hipersensibilidade é quando, por exemplo, aquela pessoa que não pode comer camarão. Se ela come camarão, ela começa a ter coceira na garganta, começa a ter falta de ar, começa a ter a garganta inchar, ficar vermelha. O que é isso? Isso seria uma reação de hipersensibilidade à queratina do camarão. Então, esses antibióticos aqui, eles podem, em algumas pessoas, desencadear justamente essa reação de hipersensibilidade. A pessoa, ao tiver o primeiro contato com o antibiótico, não vai apresentar uma reação ou vai apresentar uma reação fraca. A partir do segundo contato que ela tem com esse antibiótico, ela pode desencadear uma reação de hipersensibilidade grave, que pode até ser uma reação anafilática. Uma reação anafilática é onde você libera uma grande quantidade de citocinas, principalmente estamina. Isso vai causar um inchaço de vários tecidos, principalmente de vias respiratórias, e você pode ter uma asfixia. Está certo? Isso seria uma reação de hipersensibilidade grave, no caso, pode, inclusive, levar a óbito se não for medicada a tempo. Então, até as penicilinas, algum tempo atrás, algum tempo não ainda, hoje, quando você vai, por exemplo, no hospital, tem que tomar uma benzetacil, você aplica o enfermeiro, no caso, pega a prescrição do médico, aplica a benzetacil, e pede para o paciente aguardar 15 minutos a 20 minutos. Por que ele pede para aguardar ali? Para ver justamente se tem uma reação anafilática, porque se começar a desenvolver eritrema, começar a inchar a garganta, ele já está ali na instituição, então já coloca ali as medicações relacionadas para combate do choque anafilático, que seria adrenalina, anti-estamínicos e corticosteroides, para fazer ali para o paciente não evoluir para essa reação ruim, beleza? Então, as indicações dos beta-lactâmicos são as mais diversas possíveis, tá? Os beta-lactâmicos são utilizados para infecções em diversos tecidos. Eles conseguem chegar bem no aparelho urinário, conseguem chegar muito bem no aparelho intestinal, conseguem chegar no sistema nervoso central, principalmente as cefalosporinas de terceira geração, que é o rocefim também. O rocefim é o nome de referência, né? O medicamento seria, o nome químico seria ceftriaxona, né? É um dos antibióticos cefalosporinas mais importantes, né? Que é uma cefalosporina de terceira geração, que ela é utilizada, por exemplo, para meningite meningocócica. As cefalosporinas são amplamente utilizadas em infecções de trato urinário, infecções de trato intestinal, infecções de tecidos moles, tá? Infecções de vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. Então, ela é um antibiótico que tem no mercado via oral, ela tem no mercado via intramuscular e ela tem no mercado via endovenose. Então, é um dos melhores antibióticos, não é à toa que é o mais utilizado. Quando você tem um antibiograma que possui cefalosporinas sensíveis, é a primeira coisa que o médico deve olhar, tá? Porque é um antibiótico que não é muito tóxico, é um antibiótico que ele tem vias de administrações favoráveis, ele tem muita indicação. O mecanismo dele de ação é um mecanismo bactericida, que não depende da imunidade do paciente. O espectro de ação dele é um espectro de ação adequado e você pode mensurar isso através das gerações, tá? Dependendo do germe isolado, então você vai especificamente naquela geração ali de cefalosporina que é mais indicada, tá? E ela tem antibióticos superpotentes como os carbapenêmicos, que são os antibióticos da classe dos beta-lactâmicos mais potentes, tá bom? E dentro aí dos carbapenêmicos, nós vamos ver lá mais pra frente, já existem infelizmente bactérias que são resistentes a esses antibióticos mais potentes, tá? Vocês já devem com certeza ter ouvido falar da KPC, né? O que é a KPC? Klebsiella pneumoniae carbapenemase, tá? O que seria isso? São Klebsiella, é uma bactéria, tá? Chamada Klebsiella pneumoniae, que ela tem uma enzima chamada carbapenemase. Essa carbapenemase, ela consegue inativar os carbapenêmicos, que teoricamente são os antibióticos mais potentes utilizados contra bacilos grannegativos fermentadores, tá certo? Então, dos beta-lactâmicos basicamente é isso. O beta-lactâmico é a classe mais importante. Se vocês forem focar numa classe, estudem bastante os beta-lactâmicos, tentem ver artigos paralelos a esse que eu estou dando, que seria de bastante utilidade para vocês entenderem como funcionam os antibióticos beta-lactâmicos. Não tem jeito de eu, em uma aula bem generalista, aprofundar numa matéria tão ampla quanto antibióticos para vocês, farmacologia de antibióticos. Então, isso aqui para me falar dos beta-lactâmicos a fundo, eu teria que fazer quatro aulas direto. Então, eu estou falando aqui o básico do básico, tá? Então, seria interessante vocês estarem procurando conteúdos aí a critério de aprendizado. Mudando aqui para o próximo. Depois aí, nós temos uma classe bastante utilizada também, que são os chamados aminoglicosídeos. Esses aminoglicosídeos são antibióticos muito utilizados também, são antibióticos de amplo espectro, sendo seus principais representantes. Anotem aí. Amicacina, gentamicina, canamicina, tobramicina. Vou escrever aqui para vocês. Vou escrever. Amicacina. Pera, deixa eu colocar outra letra maior aqui. Amicacina. Gentamicina. Tubamicina. Tem outros também, tá? Dessa classe. Vou colocar aí só para... O mais utilizado aqui é a gentamicina e a micacina. A tobramicina, você vai ver bastante a tobramicina em forma de colírio. Colírio é um colírio bastante utilizado, tobrex. Ele, para conjuntivite, muito eficaz. Tá certo? O mecanismo de ação dessas bactérias é um mecanismo de ação que está envolvido na inibição da síntese de proteína nos ribossomos, tá? Ribossomos, nosso organismo possui? Da síntese de proteína pelos ribossomos da bactéria. Isso. O mecanismo inibe a síntese de proteína pelos ribossomos bacterianos. Então, ela vai lá no ribossomo da bactéria, eles estão fazendo a síntese de proteína. Ela vai lá e inibe essa síntese de proteína. Tá certo? Então, o ribossomo é uma organela, lembrando lá da biologia celular molecular, que ela é responsável pela síntese das proteínas orgânicas. Então, o ribossomo é a maquininha que sintetiza a proteína dentro de cada célula do nosso organismo e dentro das células bacterianas também. Ou seja, é uma organela comum, que possui tanto no nosso organismo quanto no organismo bacteriano. Então, esse antibiótico, pensando dessa forma, ele vai ter uma toxicidade seletiva maior ou menor? Justamente, ele vai ter uma toxicidade seletiva menor, porque ele vai agir tanto na bactéria quanto no nosso organismo. Concorda? Isso aí vai fazer com que a bactéria tenha, com que o antibiótico tenha mais efeitos colaterais. E qual que é o principal efeito adverso desse antibiótico? Se chama nefrotoxicidade. Anotem aí. Vou escrever. Nefrotoxicidade. Isso. E o efeito... É. É. Entre o principal efeito adverso que ele causa vai ser a nefrotoxicidade, que ele é tóxico para os rins. Tá? Causa também ototoxicidade. Ele é tóxico para o ouvido. Tá? É sério. É, porque a agenossíntese é de ribossomo. Então, ele vai interferir em algum ponto ali relacionado ao tecido auditivo e ao tecido renal. Principalmente. Entendeu? É porque esse mecanismo de ação é a nível molecular. É muito complexo eu explicar para vocês aqui como que ele vai agir. Vai dar um nó na cabeça. Melhor... Só a gente partir do básico. O que ele pode causar? Porque se não vai ficar... Se a gente entrar nessa parte aí de química, por que ele age, como que ele vai agir ali, vai ficar... Então, se ele tem uma nefrotoxicidade, qual que é a principal contraindicação desse antibiótico? Para pacientes, justamente, para pacientes que possuem problema renal ou predisposição a problemas renais. Por exemplo, diabéticos e hipertensos. O diabete e hipertensão são as principais predisposições a problemas renais. Ou se a pessoa tiver já também problema renal, ela pode intensificar esse problema com o uso desses antibióticos. E esses antibióticos, eles são utilizados, a indicação dele é justamente, são mais ou menos que os antibióticos de segunda escolha. Quando, por exemplo, você tem... São antibióticos de amplo espectro, tá? Eles não têm uma penetração orgânica tão forte quanto as cefalosporinas. Eles não conseguem chegar, por exemplo, no sistema nervoso central, nos ossos. Ele não consegue ter uma ampla distribuição como as cefalosporinas. Porém, é um antibiótico de segunda escolha, utilizado para infecções até relativamente graves, porque eles são antibióticos bastante potentes, são de amplo espectro. E quando a pessoa, por exemplo, tem uma resistência à cefalosporina, ou então a pessoa possui pré-exposição a desenvolver quadros de hipersensibilidade a cefalosporinas, que são aquelas contraindicações dos medicamentos passados. Se a pessoa é alérgica à penicilina, a cefalosporinas, então o médico tem que pensar em aminoglicosídeos, desde que essa pessoa não tenha predisposição a disfunções renais, tá? Ou não tenha já instalado uma doença renal, tá bom? Então, esses são os aminoglicosídeos. Vamos passar aqui para o próximo. Depois, nós temos aí uma classe muito importante, que também, assim como os aminoglicosídeos, ela empata ali com os aminoglicosídeos. Acho que essa classe aí é até um pouquinho mais utilizada, porque ela tem a vantagem também de ter a forma farmacêutica, que seria via oral, intramuscular e intravenosa. Os aminoglicosídeos, eu esqueci de falar, eles possuem basicamente intravenosa, tá? Então, a micacina, a gentamicina, elas são intramusculares, intravenosas e possuem também o colírio de trobramicina, tá? Já as quinolonas, você tem ela em forma de oral, são os comprimidos. Nós temos via intramuscular e nós temos endovenosa, tá? Quais são os principais representantes da quinolona? Esse aí, acho que todo mundo já deve ter tomado alguma vez. Nós temos aí os principais representantes, norfluxacin, ciprofluxacin e levofluxacin. Quer que eu escreva? Vamos lá. Norfluxacin. Ciprofluxacin. Então, é isso que facilita um pouquinho o entendimento, tá vendo? Micacina, gentamicina, canamicina, trubamicina. Esse aí, ciprofluxacin e levofluxacin. Também tem o ofluxacin. Tem vários. Esse aqui é uma classe bastante grande. O ofluxacin, não. É ofluxacin. Ofluxacin. Opa, não saiu. Pera aí. O ofluxacin. Aí. Olha, não está indo. Não, saiu sim. Eu que não rolei a página aqui. Mas, então, esses antibióticos aí são bastante utilizados também. O mecanismo de ação deles é inibição da DNA girase. Anotem aí. Inibição da DNA girase. O que é isso? DNA girase é um mecanismo no qual a bactéria replica o seu DNA. Então, aquela, vamos dizer assim, reação com que o DNA bacteriano é duplicado para que a bactéria se multiplique. Então, a DNA girase está relacionada a este mecanismo de multiplicação bacteriana. Então, se o antibiótico vai lá no DNA e tem uma alteração diretamente no DNA bacteriano, ele faz com que a bactéria seja morta. Então, é um antibiótico que tem ação bactericida. Então, mas é um antibiótico que ele também vai agir sobre nós? Ele vai ter uma toxicidade seletiva alta ou baixa? Vai ter uma toxicidade seletiva relativamente baixa. Por quê? Porque nós também possuímos DNA. Então, se ele vai agir no DNA bacteriano, ele também pode ter uma reação cruzada que vai gerar efeitos colaterais sobre o nosso organismo. É um antibiótico com amplo espectro de ação. Ele vai ter ação em diversas espécies bacterianas com estruturas diferentes, com exigências nutricionais diferentes, com exigências atmosféricas diferentes. E os principais efeitos adversos desses medicamentos são efeitos adversos relacionados à quebra de colágeno. Então, foi por diversas vezes já constatado inflamação do colágeno, ruptura de tendão. Tudo que tem colágeno, ele pode ser afetado de certa forma. Então, os tendões em geral, ele também causa efeitos hepatotóxicos. Ele pode causar hepatite medicamentosa e também ele tem efeitos neurológicos. Pode causar vertigem, alguma confusão mental, tontura. Então, ele tem bastante efeito colateral que logo que depois que você toma esse medicamento, após a tomada desse medicamento, tende a desaparecer. Então, contraindicações relacionadas a esse medicamento, são pessoas que possuem transtornos de colágeno, são pessoas que possuem problemas hepáticos e são pessoas que tomam medicamentos de ação central ou que possuem algum problema no sistema nervoso central que pode ser agravado pela utilização desse medicamento. Então, por ser um medicamento de amplo espectro, ele tem uma ampla utilização como antibiótico de ação em tecidos profundos e em órgãos sistêmicos também. Bem, bastante utilizado para tratamento de infecção urinária, bastante utilizado para tratamento de infecções de vias respiratórias inferiores e superiores, respectivamente, pneumonia, sinusites, rinites, bacterianas, otite. Então, é um antibiótico bastante utilizado. Beleza? Então, esses aí são as nossas quinolonas. Pessoal, antes de entrar no próximo aí, acho que eu vou fazer uma pausinha aí para o recreio, beleza? Mesmo que vocês já devem estar cansadões aí, e eu vou molhar a garganta aqui e já já a gente retorna com o restante da aula. Beleza? Então, até daqui a pouco. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!